Oi pessoal, sejam bem-vindos ao KOPS. Eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma funcionalidade de pesquisar na documentação da CLI. A gente tem um repositório de documentação onde eu coloco coisas do Git, várias documentações que você precisa e para mim eu acho muito bom quando eu consigo pesquisar elas de uma forma mais fácil, porque essas são documentações de uso do terminal, como você fazer certos comandos no Git, como você fazer certos comandos no terminal. E muitas vezes você está usando o terminal e você quer usar um certo comando e aí você vai ter que entrar no browser para pesquisar, mas se você já sabe um local que tem aquela resposta dentro do seu terminal, fica muito mais fácil, você não tem que sair dali. Então fica muito mais fácil e rápido de você acessar aquilo e consequentemente aprender. Então se você não se inscreveu, se inscreve, marco o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, eu também vou postar os links anteriores para que você possa acompanhar, tá bom? Então vamos lá. A gente tem nossa CLI aqui e a gente tem uma documentação de um comando de docs, mas esse é um comando de docs de uso da CLI, de como você usar a CLI, etc e tal. Eu acho que isso pode ser um local que eu vou colocar no README ou em outro local, mas CLI docs para BB docs é os docs da CLI. Então eu vou modificar isso aqui para que isso fique no README mesmo, porque isso aqui, como eu falei, é a documentação do framework em si e não do QAOPS, tá? Eu não queria confundir essas duas coisas. Então, vamos lá. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou deletar isso aqui, deletar mesmo, vendo que a documentação está toda aqui, depois eu, como estou num versionamento aqui, eu posso deletar e acessar depois. Ótimo. Deleta, pode deletar. Beleza. Deletou. Então, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um BB CLI new command docs. E aí eu vou usar o que a gente já usou, fez no vídeo passado. E se você não viu esse vídeo, onde eu crio um comando para criar subcomandos, eu vou postar aqui o link para que você possa acompanhar. E aí a gente tem agora um docs aqui básico, né? Então vamos agora começar a interagir com ele. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui o, dizer que é QAOPS documentation. E aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fazer aqui um search, uma pesquisa, dizer que você tem que passar um tópico. topic. E que você também tem que passar uma language. Tem que passar a língua, né? Que você está, que você gostaria de, de, né? Porque eu tenho a documentação em português e inglês. Massa. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou botar uma descrição aqui, eu já copiei a descrição, fica mais fácil aqui, se eu copio ela aqui para a gente não perder muito tempo digitando. Ótimo. É só ajeitar aqui. Então a gente tem agora BB docs. Ficou um pouco demais. Beleza. Agora, a gente vai fazer o comando search. E aí, a gente vai pesquisar por por algo aqui, né? Eu quero, né? Esse docs, eu não sei se eu vou ter outros comandos fora a pesquisa, né? Fora search aqui. Então, Então, o que na verdade que eu quero fazer é, como eu não sei se eu coloquei o search aqui, mas eu quero eu vou ter que digitar BB search eu acho que só vou ter docs, né? E aí aqui, o que é que eu posso fazer? Eu posso tirar o search ajeitar aqui, ajeitar aqui para ficar melhorzinho. e aí BB docs Acabou. Já entra direto, você passa BB docs o tópico e acabou. Fica, acho que fica mais legal. E aqui eu não preciso mais desse search aqui eu vou colocar asterisco porque é o que vim é e eu já recebo esse conteúdo. E aí aqui eu vou fazer tópico né? A pessoa passou um tópico para mim e vai ser o parâmetro 1 depois uma language que vai ser o parâmetro 2 parâmetro 2 tá massa? agora a gente vai ter que pesquisar o conteúdo né? Tudo do que o EOPS está nessa pasta aqui né? você vai ter que seguir esse padrão eu poderia criar um arquivo de configuração para você a gente já tem né? Mas eu poderia definir no arquivo de configuração para onde é que está a pasta docs etc mas o padrão da CLI quando você baixa o repositório é colocar tudo no mesmo local então o docs já está aqui então é previsível da CLI que o docs já esteja aí então o que eu vou fazer é eu vou fazer cat eu vou primeiro definir onde é que está esse docs folder e o docs folder ele está aqui ele chama de essa pasta aqui que é a pasta do do onde está tudo ele chama de pastas dos projetos ele já espera o framework já espera que você tem essa pasta e essa CLI esteja lá então a sua pasta de projetos já tem uma variável aqui dentro chamada projects dir então eu espero que o meu projeto é docs ótimo então aqui o que eu posso fazer eu posso vir aqui eu posso fazer um cat . . . . . docs e aí eu tenho meu conteúdo github br e o e o e o e o arquivo eu tenho o github pt desculpa n que é em inglês então é exatamente isso que a gente vai fazer então eu vou dar um cat aqui pelo que desculpa pelo docs folder e aí porém como é que ele vai achar o arquivo é o que você mandou como topic traço a sua língua language que é opt ou en beleza porém é um arquivo md então quando eu faço um bb docs git en ele vai fazer o cat do arquivo para mim e o pt e o br ele vai fazer o cat do br e aqui eu posso se o arquivo ficar muito grande eu posso fazer um grep aí você pode fazer um grep e ele vai achar o comando que você está pesquisando aqui mas logo de cara você já vê você tem todos os comandos está no formato de um readme mas está legível o suficiente para que você possa entender do que se trata ótimo só que tem algumas coisas eu só aceito pt e a n então vamos validar isso aqui então if language diferente de pt de br aqui é br na pt é br ou language diferente de en em yellow please choose a valid language vamos ver aqui se eu faço pt e aí eu tenho que parar o script exit zero ótimo e aí pt se for a n aqui eu não quero um ou não é um end tem que ser para cair aqui tem que ser algo que é diferente dos dois então vamos entrar aqui e aí br ele valida o n ele valida e qualquer outra coisa ele não valida tá mais uma coisa que eu quero mais duas coisas tem algumas coisas que eu quero fazer ainda legal você pode já porque você tem que toda vez passar a língua eu já sei que eu vou querer acessar conteúdos numa língua A numa língua B então eu posso vir aqui no meu arquivo de configuração que a gente já criou vou postar o link para como a gente criou esse arquivo de configuração de usuário para você e aqui nesse arquivo de configuração eu posso vir aqui em resources não aqui é o template conf user config e aí eu posso colocar aqui olha só export user language e aqui eu boto options ou export br or en e aí eu vou dizer que no meu caso eu quero br tá eu também vou colocar isso aqui como parte do template né quando o usuário for criar isso aqui ele 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 tem essa opção de escolher a língua que ele deseja tá eu vou deixar como padrão en e aqui eu vou colocar aqui e o usuário troca tira depois ele pode não querer colocar isso né e como eu tô dando a opção aqui é um é um é um valor opcional né ótimo então o que eu posso fazer aqui eu posso colocar um valor um valor padrão na variável não precisa nem validar se o usuário mandou ou não mandou eu posso dizer aqui aqui mesmo se o usuário não mandou a variável um conteúdo eu posso colocar aqui português ah é que eu vou até mudar o log aqui ó é the language language is not valid quebra a linha please choose a valid language e aqui português então aqui eu vou eu vou não vou mandar e aqui ó the language português is not valid please choose a valid language então eu tenho um extra aqui então ele pegou esse aqui como eu não mandei mas se eu mando br ele usa o que eu mandei então é uma forma de você colocar um valor padrão então aqui use a language então aqui ó logo de cara eu posso dizer que vai ser isso aqui então se passar o parâmetro 2 fica o parâmetro 2 se não fica o use a language né então se eu venho aqui eu botei br perfeito se eu escolho en ele entra em en se eu escolho br ele entra em br se eu boto algo que não existe ele vai dizer language base not valid please choose a valid language então uma forma simples e direta de ter um valor padrão na variável tá bom então ótimo só que tem alguma coisa uma coisa extra que eu queria fazer aqui talvez isso faça o vídeo ficar um pouquinho maior como é que o usuário a pessoa vai saber que tópicos ela vai ter que chutar ela vai ter que entrar no arquivo de logs né se a gente entrar aqui no docs por enquanto a gente só tem git git unix unix então tipo mas como é que ela sabe disso será que eu não poderia mostrar aqui como a gente mostra no no ripples vê que legal né e no ripples eu mostro o que eu tenho aqui mas no docs eu também não quero criar algo que eu tenha que alterar manualmente toda vez eu vou ter que alterar manualmente não parece prático né mas eu posso acessar isso aqui eu já tenho acesso a isso aqui então por que não eu ver exatamente o que tem aqui porque na hora que eu precisar de algo eu já sei o que está disponível no meu computador então ó o que a gente vai fazer a gente vai fazer um comando muito parecido com o do ripples então a primeira coisa que eu vou ter que fazer eu vou ter que jogar isso aqui lá pra cima né eu vou ter que jogar isso aqui aqui pra cima porque eu vou precisar acessar eu vou precisar chamar um comando aqui e aí eu preciso botar uma função em cima dele né porque eu preciso definir antes da função então aqui eu vou fazer function show all topics e aí aqui eu quero como é que eu posso mostrar todos esses tópicos né a gente vai usar agora um comando do unix né é e eu vou postar como foi que a gente eu fiz um vídeo que mostra como lida com esse comando tá mas vamos lá como é que eu posso fazer esse comando no unix eu vou listar como a gente fez ponto ponto barra docs né e aí eu vou listar tudo que for md então ó eu vou listar traço l pra facilitar a a aqui ó ele trouxe tudo só que eu não quero readme né eu também não quero duplicados né então vamos lá então a primeira coisa que eu vou fazer eu vou fazer um grep removendo o readme o v ele ele vai trazer tudo que não especificado então eu passo aqui que eu quero tudo menos o readme então ele puff tirou o readme se eu tivesse colocado sem o v ele vai trazer só o readme eu quero tudo menos o readme agora o que é que eu vou fazer eu tenho que conseguir pegar somente esse pedaço aqui e ignorar todo esse resto né e ignorar todo esse eu quero só isso aqui né basicamente é que eu quero eu quero só o git só isso aqui só isso aqui então eu tenho que ignorar isso e eu tenho que ignorar isso então o comando que vai me dar isso é o awk então eu vou fazer um awk e eu passo um f que é o separador então a primeira coisa que eu quero eu quero que você separe né esquerda e direita basicamente e eu quero que você separe por barra então ele vai achar a primeira barra e a primeira barra vai ser aqui ó é é ele vai achar aqui então ele vai separar essas barras aqui mas eu não quero a primeira barra eu quero a última barra então o que é que eu vou dizer eu quero que quando você separa o awk ele vai lhe dar colunas né uma coluna segunda coluna terceira coluna tá então o que eu posso fazer aqui eu faço um print e aqui eu posso fazer dólar 1 e ele vai me dar um lado e eu posso fazer dólar 2 e ele vai me dar o outro lado da barra eu posso fazer dólar 3 ele vai me dar o outro lado então ele separou em colunas usando a barra como separador né o que eu quero é eu quero a última barra eu não me importo quantas barras tem porque se tiver mais de uma barra é eu vou ficar eu não quero usar coluna específica então de cara eu quero dizer eu quero a última barra então a última barra é deixa eu fazer o ls de novo aqui tirando isso aqui a última barra é essa aqui então ele explodiu entre essa e essa né ele ignorou todo o resto eu só quero a última ocorrência né então ótimo eu quero a última barra só que agora dessa última barra eu ainda tenho isso aqui eu tenho eu não quero br eu não quero n eu quero só o tópico então eu vou fazer outro awk traço f e dessa vez eu vou separar por traço pelo if então ele vai fazer coluna 1 coluna 2 desculpa coluna 1 coluna 1 da esquerda coluna 2 da direita e aqui eu digo que eu quero o print da coluna 1 olha só se eu botar a coluna 2 ele vai mostrar o outro lado coluna 1 porém eu tenho conteúdo duplicado aqui eu não quero então eu passo mais um aqui e digo que é único eu quero conteúdo único ou tenho aqui meu conteúdo estou feliz agora então como é que eu consigo colocar aqui aqui eu vou colocar topic topics e aí aqui eu coloco cifrão chaves que eu consigo cifrão parênteses que eu consigo executar um comando aqui dentro né e aí aqui eu ó copio isso aqui tudo e coloco aqui dentro beleza então já de cara ele vai me dar um esse conteúdo só que tem um detalhe né aqui eu não quero é eu não quero colocar isso aqui fixo eu preciso né eu posso estar acessando a CLI de qualquer canto do meu computador então eu coloco então eu coloco aqui que é do docs folder então eu tiro isso aqui e coloco a variável docs folder então o docs folder já é docs ele vai colocar o barra o asterisco md e o resto tá aqui então se eu faço aqui um echo topics com isso aqui e eu chamo a função aqui dentro bb search bb docs ele ó git e unix mas eu quero colocar algo mais organizado né então o que é que eu vou fazer eu vou fazer como a gente fez no ripples então eu vou dizer aqui ó in cian e aí eu já vou quebrar uma linha e aqui eu vou dizer list of all qaops topics massa agora eu vou fazer um print f que eu consigo formatar melhor e eu vou dizer que vai ter uma variável uma string aqui eu quebro a linha também e essa string vai receber topics literalmente o nome topics eu quebro outra linha aqui e aí agora eu tenho que varrer topics né então o que eu vou fazer eu vou fazer um for topic in topics e aqui eu coloco um o o o o arroba né para ele ser todo o conteúdo done done do done e agora eu vou fazer um printf que é exatamente esse printf daqui só que em vez de receber topics aqui eu tenho que colocar assim em vez de receber topics ele vai receber a variável topic por fim eu vou ordenar alfabeticamente vamos lá ver como é que ficou isso aí eu tenho topics e esses são meus topics eu posso até colocar aqui um 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 tracinho né se eu quiser vamos ver como é que fica isso é minha dúvida se fica sem melhor ele só colocou no primeiro mas também então agora eu já sei e aí se eu crio um novo tópico lá ele automaticamente vai pegar isso para mim então vamos lá é touch java é traço br ponto md bb docs java uma coisa bem interessante aqui ó se eu faço bb docs unix ele já mostra vários comandos do unix como a gente já viu uma coisa que a gente não prestou atenção eu já tenho aqui o valor de como fazer o default value né aqui está em inglês vamos botar aqui em português uma forma de fazer usar o valor padrão que foi o que a gente fez aqui nesse código aqui do user language a gente fez o awk aqui em cima na minha documentação já está o awk com o delimitador com a explicação do que é isso do que se trata e etc então é uma forma muito simples de você acessar em vez de você pesquisar você já sabe que ela está ali na hora que você chegar a rafael fez algo com a awk awk está aqui o awk para você sem nenhuma dificuldade para que você possa pesquisar e para que você possa usar um comando sem nem sair aprender um comando sem nem sair do seu terminal tá bom vamos agora fazer umas validações extras né do jeito que está aqui ó se eu tentar fazer um bebê ele vai dar um erro ele vai dar um erro porque como o bebê aqui ele 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 vai citar qualquer coisa né você tem que fazer alguma validação ele não está esperando uma opção específica ele está dizendo aqui entra aqui o que vier ele está entrando sabe então é primeira coisa que eu quero fazer é eu quero checar se é se a pessoa passou um tópico primeiro parâmetro né esse aqui já é o default então não precisa então se z é vazio se tópico for vazio se tópico for vazio eu já vou retornar não precisa nem do if tá então se tópico for vazio eu já retorno então aqui ó ele já tirou a mensagem de erro eu quero validar porque por exemplo se eu venho aqui bbdocs e eu coloco git ele vai ler mas se eu coloco java que não tem ele vai dar esse erro né é pode ser que esteja ok ó tipo ele vai dizer java br não existe eu posso botar en java en não existe então eu acho que pra mim é tá mais do que o suficiente eu acho que eu não preciso eu poderia validar dizer se não existe dê uma mensagem de erro pro usuário mas eu não preciso validar isso já que ele por si só tá me dando uma mensagem ó esse caminho aqui não existe sabe é mas o joal pode dizer peraí isso aqui não existe será por que que não existe sabe tipo eu posso vir aqui e ainda dizer ó vamos colocar file docfile e é esse é esse é o conteúdo docfile e agora eu vou validar if traço e é se o arquivo existe então se docfile existe then a gente faz um cat no docfile se ele não existir eu posso dar uma mensagem em red dizendo ah let me think dizendo eu falo em inglês deixa eu pensar é dizendo é file docfile does not exist isso vai ser grande né porque é um caminho aí eu vou quebrar a linha please choose a valid topic eu não vou falar de língua porque se a língua não existe ele já está derrubando aqui a língua né e aqui eu fecho então agora ele vai dizer file não existe por favor please choose a valid topic se coloco aqui é o br e se eu passo unix ele lê então temos agora um local o unix já é grande né bb docs unix já é bem bem maior tá vendo ó aí você se você já sabe exatamente que você se você não sabe que você está olhando você vai ficar na dúvida mas talvez você sabe que você não quer um comando ssh você quer comando cats então você vem aqui e dá um pipe grab cat então ele só vai trazer os comandos cat pra você e você vai conseguir ó inclusive ó o comando awk que a gente usou já está aqui ó como exemplo pra que você possa usar tá bom então esse vídeo ficou bem maior do que eu queria mas eu queria terminar esse assunto é esse esse vídeo com esse tópico aqui que eu achei muito legal fazer isso dinamicamente pra gente tá então muito obrigado por ter assistido se você gostou deu legal é bem importante que você dê porque é assim que o canal pode continuar crescendo e se você não se inscreve eu se inscreve e marca o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos e eu vejo você no próximo vídeo tchau 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 Tchau.